Canta de sofrer, não vou mais amarra O coração é frágil, fácil de se apaixonar Chega de carro, mentiras e estoura triste Hoje meu coração tá mais gelado que o copo de uísque Olha, chegou o verão, vamo descer pra praia Só se for agora Chama as minas, responsa Os cara que cola, que fecha da hora Fica lá na beira da praia Trocando ideia, jogando uma bola Nas novinhas só água de coco Ganhando marquinha pra pica gostosa Onde que eu pego a lourinha, tu pega a morena, o entanto tu faz Tô no clima tropical, então é só gelado, o calor tá demais A bermuda da onda gigante, a lupa na cara, reflete a bandida Quem diria os nenares de favela, hoje tá gozando naipa de tripis Quem diria os nenares de favela, hoje tá gozando naipa de tripis Ah, quem diria que meu coração tá mais gelado Cansei de sofrer, não vou mais amarrar O coração é frágil, fácil de se apaixonar Chega de carro, mentira, se estoura triste Hoje meu coração tá mais gelado que o copo de uísque Cansei de sofrer, não vou mais amarrar O coração é frágil, fácil de se apaixonar Chega de carro, mentira, se estoura triste Hoje meu coração tá mais gelado que o copo de uísque É o WG Splash Funk, tá bom? Caralho, soneca, tá produzindo demais Olha, chegou o verão, vamos descer pra praia, só se por agora Chama as minas, responsa, os cara que cola, que fecha da hora Fica lá na beira da praia, trocando ideia, jogando uma bola Nas novinhas só água de coco, ganhando marquinha pra pica gostosa Hoje que eu pego a lourinha, tu pega a morena, o entanto tu faz Tô no clima tropical, o entanto é só gelado, o calor tá demais A bermuda da onda gigante, a lupa na cara, reflete a bandida Quem diria os nenor de favela, hoje tá gozando naip de stripis Quem diria os nenor de favela, hoje tá gozando naip de stripis Ah, quem diria que meu coração tá mais gelado Cansei de sofrer, não vou mais amarrar O coração é frágil, fácil de se apaixonar Chega de carro, mentira, se estoura triste Hoje meu coração tá mais gelado que o copo de uísque Cansei de sofrer, não vou mais amarrar O coração é frágil, fácil de se apaixonar Chega de carro, mentira, se estoura triste Hoje meu coração tá mais gelado que o copo de uísque Caralho, Soneca tá produzindo demais